Thalita, mas você vai assim mesmo? Como é, Thalita? Minha cunha, eu tô decidindo ainda, senhor. Misericórdia, minha... Você tá pensando o quê? Você vai assim? É. Ou se eu vou com ele? Eu não tô acreditando. Como assim? Você quer ir assim? É. Com um lado... Thalita, faça isso não, Thalita. Sim, filhada, não sei. Faça isso não. Não sei se eu vou com ele. Não sei se eu vou com ele. Não sei se eu vou com ele. Amanhã vai gravar tudo isso. Amanhã, amanhã, amanhã. Outra vez, não vai gravar. Não vai gravar. Não vai gravar. Não vai gravar. Você pode gravar. Você pode gravar. Você pode gravar. Ele não pode. Hoje a noite é novo Começa assim, ó Pela volta da Prada Ó, ó Aprovado, aprovado Se empolgou, viu, menino? Se empolgou, viu? A verdade é que a noite passada Ficou Você fez o jeito gostoso Você ficou no meu corpinho Daqui a pouco ela tá empaixando Sabem que sou louca e sem coração E quando ela liga eu dou atenção Não é, bebê? Eu mando logo a localização Hoje que vai ter festa Jogar pra cima, eu quero ouvir! Mas é na hora da cidade Vem, ela fabrica comigo Porque eu sou seu esquema preferido Ele tá empolgado, hein, menino? Isso não vai pra cá, menino Olha aí Marca, vai ter muito parabéns ainda Não, se ela não vinha e torna, ela nem vem, é pra isso A estranha A estranha, bebê! Respeita ela! Maravilhosa! Olha o look! Quer me ver sobra, eu vejo agora Olha isso aqui Que parado Era festa De nível Era festa de nível Vem, nesse tipo Maravilhosa! 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 Não entendi, não entendi 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 Não entendi Não entendi, não entendi Não entendi, não entendi